Música Olá, bom dia, chegou a sexta-feira, seja muito bem-vindo ao Noticidade Manhã deste dia 11 de julho. Último dia útil da semana para muita gente. Com isso, o trânsito fica um pouco mais movimentado. Então, vamos às informações. E a prestação de serviço, quem nos traz a partir de agora, nesta manhã de sexta-feira, é o Renato Diniz com a movimentação do trânsito na região. Bom dia, Renato. Bom dia, Fernando. Bom dia a todos. Eu estou na rodovia João Leme dos Santos, que liga Sorocaba a cidades como Piedade, Salto de Pirapora e Pilar do Sul. A rodovia que tem um tráfego relativamente tranquilo para o motorista, que vai nos dois sentidos. Tanto quem vai para Sorocaba vai acessar o fim da Avenida Armando Panunzo, quanto para o motorista que segue para Salto de Pirapora e Piedade. Movimentação intensa nos dois lados, mas sem maiores dificuldades para quem usa aqui a rodovia. Para quem pega a rodovia Raposo Tavares, a gente está pertinho do acesso do quilômetro 102 da Raposo Tavares. Também movimentação tranquila, normal para o horário, tanto nas pistas expressas quanto nas pistas marginais da rodovia Raposo Tavares. Para quem vai pela Castelo Branco para São Paulo, pega lentidão entre os quilômetros 25, já em Barueri, e o quilômetro 15 na cidade de São Paulo. E de acordo com a Urbis, que é a companhia que administra o trânsito em Sorocaba, o motorista não enfrenta dificuldades nas principais ruas e avenidas da cidade. Fernando. Ok, Renato, daqui a pouco a gente volta. A polícia identificou e prendeu o homem suspeito de matar um psiquiatra em Sorocaba no mês passado. Com a ajuda de imagens de câmeras de uma casa no Jardim Santa Rosália, a polícia civil identificou o suspeito João Eduardo Marconi Madureira. O jornalista e publicitário de 50 anos aparece na calçada a dois quarteirões do local do crime, minutos antes da execução. Na cintura dele, do lado esquerdo, é possível ver um volume que, para a polícia, seria a arma usada no homicídio. No início de junho, o médico Eduardo Guenca foi assassinado a tiros no quintal de casa. O filho e a nora do psiquiatra aposentado também foram baleados e passam bem. Um revólver calibre .38 foi abandonado numa rua próxima. Todas as balas foram deflagradas. A polícia trabalha com a hipótese de vingança, já que João Eduardo Marconi havia entrado com um processo contra o psiquiatra no Conselho Regional de Medicina. O suspeito do homicídio afirmava ter sido atendido à força. Segundo a polícia, o publicitário tem problemas psiquiátricos, já foi usuário de drogas e brigava constantemente com a família. A mãe dele, na época, pediu que o médico fosse atendê-lo em casa. O médico foi, atendeu, ele foi, inclusive, internado. Terminada a internação, ele alegou junto ao CRM que ele tinha sofrido cárcere privado por conta da ação da mãe e do médico. A mãe, ao saber disso, foi ao CRM e falou, viu, não se trata disso. Eu que pedi, o médico foi lá, meu pedido e tal, então não tem o processo para que vá. João Eduardo foi reconhecido por testemunhas e preso na última quinta-feira em uma pensão no centro de Sorocaba. Ele vai responder por homicídio qualificado e duas tentativas de homicídio. E nesta quinta-feira também, a Diga de Sorocaba apreendeu mais de 3 mil medicamentos. A suspeita é de que o homem que estava com os produtos faça parte de uma quadrilha. Diego Moura Dias, de 26 anos, foi preso em flagrante nesta quinta-feira no Jardim Bandeira, zona norte de Sorocaba. Na casa dele, a polícia encontrou mais de 30 tipos de medicamentos, inclusive de alto custo e os que só podem ser comprados com receita médica. Os remédios estavam dentro do prazo de validade com fabricação recente. A suspeita é de que ele revenderia a mercadoria. Com esse desvio dessa carga, ele ia acabar revendendo para um outro estabelecimento, para uma outra farmácia, que, claro, também ia receber de maneira ilícita esses medicamentos. Os produtos estavam mal armazenados nestas caixas. Como a polícia ainda investiga a procedência, ele vai responder por crime contra a saúde pública e pode pegar até 15 anos de prisão. É um crime previsto no Código Penal, que a pena é bastante grave, inclusive cabe até prisão temporária nesse caso. E agora nós vamos à redação do SBT Manhã na capital para saber os destaques desta sexta-feira. Dois criminosos foram baleados, um deles morreu e outro ficou gravemente ferido em uma perseguição em São Paulo. Um terceiro bandido conseguiu fugir. Segundo a polícia, o trio de bandidos roubou uma adega. Fugiu do local e acabou sendo perseguido pela polícia. Na fuga, os criminosos baterem o automóvel de uma mulher. Ela não se feriu, mas aí eles tentaram escapar novamente. Então houve uma troca de tiros. Dois dos ladrões foram baleados, um deles morreu no local. A polícia conseguiu recuperar todos os produtos roubados. Entre eles, caixas de cerveja, refrigerante energético, vinho e até uísque. São 7 horas e 8 minutos. Um desentendimento entre um médico e um paciente na UPH da Zona Norte de Sorocaba gerou uma confusão. Veja. O momento foi filmado por pacientes. Eles afirmam que um homem esperava para ser atendido, mas o médico teria se negado e alegado que era frescura. O rapaz disse que a filha dele de um ano de idade morreu há pouco tempo, por isso ele estava abalado. Veja o momento em que o homem desmaia. Vai! Vai! Pouco tempo depois ele acorda e continua a se debater. Uma equipe então aparece e o homem é colocado em uma maca. Nossa, que cena impressionante. Por meio de nota, a Secretaria da Saúde de Sorocaba informou que o paciente foi atendido pela triagem e a medicação necessária foi prescrita. A nota diz ainda que tudo que estava ao alcance da equipe na unidade foi feito. A Secretaria acredita que pode ter sido um mal entendido e agora vai apurar o caso. E a Provedoria da Santa Casa de São Roque pediu nesta quinta-feira na Justiça um mandado de segurança para retomar a administração do hospital. Segundo o Conselho da Instituição, alguns funcionários ainda estão impedidos de trabalhar. Nossa equipe entrou em contato com a Prefeitura, mas até agora não recebemos respostas. Na última terça-feira, o Executivo assumiu a administração do hospital. Segundo o Diretor de Saúde, desde o mês passado, uma sindicância apura um suposto desvio de verbas da antiga administração. Moradores de Salto de Pirapora denunciam que cães são abandonados em um lixão da cidade. Eles ajudam como podem e agora esperam que o poder público tome providências. Veja. Os filhotes, três machos e uma fêmea passam a maior parte do tempo assim. Eles brincam com o que encontram pela frente. Os vira-latas têm aproximadamente três meses e foram abandonados no aterro sanitário municipal. Situação comum no bairro dos Castanhos, de acordo com esta dona de casa. As pessoas passam e quando não tem ninguém, eles abandonam aqui os animais e vão embora. Isso faz dez anos que eu convivo com isso aqui em Salto de Pirapora. O abrigo foi improvisado por moradores. Dona Yolanda vem todos os dias para visitar e trazer água fresca. A própria dona de casa compra ração e também conta com a ajuda de ONGs para manter os animais. Eu deixo às vezes de comprar alguma coisa para mim, para comprar ração, para comprar remédio. Ela não é a única da família a lutar pelos bichos. A filha Lilian, que é recepcionista de uma clínica veterinária, resgatou este cachorro do mesmo lixão. Ainda fraco e um pouco assustado, Biro está bem melhor de quando chegou ao consultório há dois dias. Então, ele estava muito mal, debilitado, magro, com muita dor, muito bicho no ferimento dele, né? E a gente foi lá e fez o resgate, porque não tem condição de deixar o animal desse jeito, né? O cachorrinho teve sorte. A veterinária, que fez o primeiro atendimento, diz que o estado dele era bem crítico. A gente fez os primeiros cuidados, tá? Ele está com bastante anemia e provavelmente está com uma doença, que é a doença do carrapato. Agora é necessário que o tratamento continue, para que Biro possa ter uma vida saudável. Ele precisa de transfusão sanguínea, precisa de medicações, de cuidados intensos, aí para a gente recuperar esse animal. Mas quem já está acostumada a ajudar animais abandonados, diz que, infelizmente, o resgate de Biro não foi o último. Não tem como deixá-los lá. Lá não tem apoio de ninguém. E nós temos que fazer nosso trabalho. É o amor aos animais mesmo. Nós entramos em contato com a prefeitura de Salto de Pirapora, mas até agora ninguém nos respondeu. A mãe de Francisco Fernando Cruz, o jovem de Sorocaba preso nos Estados Unidos por ter passado trote à polícia norte-americana, entrou em contato com a nossa produção para dizer que conseguiu falar com o filho na última quarta-feira. Cláudia aguardava notícias dele há mais de 20 dias, quando Francisco foi transferido para uma prisão na cidade de Faulkston, no estado da Geórgia. Ela disse que o filho está trabalhando como conselheiro em um programa para viciados em drogas dentro da cadeia. Francisco foi detido em janeiro deste ano. Sorocabano foi julgado no dia 15 de junho e condenado a um ano de prisão. Se tiver bom comportamento, pode ter a pena reduzida.